E oi, fala galera, Microsoft Sinair, mano, nos trazendo pra vocês o copo arrancadão maravilhoso aqui, mano, de 500 mil hoje, meio milhão, tá, lance de compra, vai ser pega ou passa, e é aquilo, vai poder tunar até, vai lá que chega, e tem outra coisa hoje, tem outra coisa hoje, se o cara vir com o mesmo carro do outro, vai vir com o mesmo carro do outro, e ninguém tá nem aí, tá? Quem vence a melhor tunagem, né? Quem vence a melhor tunagem, poucas, é isso aí, ó, o pai, ó, vamos lá, já deixa seu like, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? Porque é o seguinte, eu, Clay, meu querido, meu parceiro, que cai sempre, acabou de cair, viu? Acabou de cair, né? Não, foi o Biel que caiu agora, é, Clay, você pega ou você passa? Ah, eu passei no outro, vou passar também. Biel X, você acaba de ir com Honda Civic Type R 2018, vetecão monstro, tá? Beleza. Se você tornar isso aqui, virou uma bomba. É. É. Mais? Mais, é. Vamos lá, eu, Clay, você vai de Porsche Cayman GTS 2015, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. É, ué, vocês dois estão com uns carros parecidos ali, mano, não é errado não. Vamos lá, Gui, meu carceiro, meu carceiro é carcereiro agora, é parceiro. Pô, tô doidão, Microsoft, véi, esse cara é doidão, eu já falei já. Ó, assim, só... Hã? Eu passo pra quem? Se eu for passar, eu passo pra quem? Pô, Scam. Ó, ele lava, véi. Você vai pegar ou você vai passar? Scam, meu amigo, meu querido. Lá vem a ladainha, vamos lá. Cara, eu gosto muito de Titi, vou te dar um presente, eu passo pra ele. Você vai passar pra ele? Vou. Scam, você vai de Viper ACR, o carro que o Dark Esponja ama de paixão. Ganha isso aí, Scam. Ganha isso aí. Ganha isso aí, por favor, de representar, pai. É isso aí mesmo. O showdown do Dark. Ô, véi, eu conheço o showdown de cada um aqui, praticamente, os que gravam comigo mais vezes, né? Ó, o Dark é apaixonado com Viper, o Guima é apaixonado com Senna, eu sou louco com Mustang, tá ligado? O restante aqui eu tô indo, o restante aqui eu ainda... Ah, o meu você nem precisa saber, né? Não, o seu é manco. Foi mal, Mercedes, foi mal. Que facada, cara. Adeus, pessoal. Só temos verdades aqui, verdades e verdades. Vamos lá. Ah, ele passou pro Scam, né? Ou não deu um abaixo? Ah, vou sortear de novo, então. Que paia. Vai ter... Ah, fazer o quê? Vamos lá, Gui. Vamos lá. O que é que vai vir pro quê? Ó, ah, eu cheguei nele de novo no Viper SR, então. Você vai de Camaro ZL1 1L, tá? 1LE. ZL1 1LE. É aquele... É aquele que era pra ser melhor do que o ZL1, mas o ZL1 dá pau nele. Sabe como é que é? Tipo... Tá ligado. Ô, mano, a Chevrolet... A Chevrolet tava fumando uns negocinhos listos quando fez esse Camaro aqui, ó. Sério, a gente já fez esse teste no canal, depois vocês olham. E, literalmente, na vida real também, Dark. Sabia? Esse carro tem... Aí o engenheiro dormiu quando tava fazendo isso aí. Não, o engenheiro falou assim, eu vou botar um carro 50 mil... É, é... 50 mil, não. Mais caro. Aí, irmão, como é que você faz um bagulho desse? É, eu... Não tem condição, não. Não tem condição. É... Vitor Gemi. Vitor Game, quer dizer, desculpa. Fala comigo. Fala comigo, bebê. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Você pega ou você passa pro seu amiguinho Dark Esponja? Olha lá, hein? Eu vou mandar esse presentinho aí pro Dark. Aê, produção! Tô brincando. Ó, o carro é bom. O carro é bom. Eu só não sei se você vai conseguir fazer alguma coisa nele, mas é bom. É... Chevrolet Silverado da Debert. Aquela Debert 1500 Drift Truck. É a única Silverado da Debert, tá ligado? É. Ah, isso aqui é brutal, mano. Isso aqui fica brutal. Nossa. 1.400 cavalos, tá? É, eu falei que você... É por isso que eu falei. O trem é bom. Obrigado aí, quem passou aí. Nem sei quem que é, mas obrigado, viu? Ô, Vitor... Vitor Game. Vitor Game. Vitor Game. Você vai de J50. Ah, tá bom, bebê. Tá bom, hein? Tá ruim, não. Você vai de Ferrari. Pensa assim. Entendeu? É, eu acho que ela é de DLC. É. Eu tenho, eu tenho. Ah, a mulher tem DLC, rapaz. É sim, velho. Aí sim, aí já ganhou mais um ponto. Vai virar roda presa agora, depois que eu fiquei sabendo dessa. Ó, pera aí. Tô brincando. Mercedes, meu camarada. Boa tarde, boa tarde. Lembra que eu tenho um botão do ban aqui, viu? Ei, Dark, sem pressão. Sem pressão, sem pressão. Vamos lá, show. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou. Qual que é a cor, Maico? Amarela. Ah, só pelo tom que você falou, eu acho que o negócio é meio cabuloso. Eu acho. Eu pego. Pegou uma bomba. Eu não entendi já. Ele botou um amarelo muito. Qual que é a logo? É algo cabuloso. É uma 1989 Porsche Hotsport Racing 911 Desert Fly. É de... Gastei o inglês todo aqui. Como é que é o nome mesmo? É uma Porsche, hashtag 65, Hotsport Racing 911 Desert Fly. Aí já pensou, essa Desert Fly tem o motor da 918? Ah, é nóis, Tchurururu? Ela é de DLC? Não. Não. Ah, nóis no Tchurururu dá, tá ligado? Aí, estirou. É, ele já pensou? Aí, troca motor lá na 918. Puf, é, acabou. Já era. Eu ficando falando com ódio. Mas tudo muito chorando na casa também. Mas eu já tinha visto ela já tinha um tempão. Falei, roda, roda, roda. Eu já tava já, eu gambelei ele certinho. Manipulei ele. Falei, ah, que cor. Foi amarela, mas é amarela mesmo. Não tô mentindo. E o quê? Tem motor na 918? Tem. Ai. Mas é pneu de Jali, menos mal. Ah, tá. Ó, eu vou de... Olha, eu vou com bagulhão, Mercedes. Eu vou de bagulhão. Eu vou de MBMW M4 Coupé 2014, rapaziada. Eu acho ela muito bonita, velho. BMW M4 Coupé 2014. Eu acho esse carro tesão bonito, mano. Ela é boa, mano. Não, tô falando. Quando eu trocar, não é a Coupé, né? Eu vou pegar M4 quatro portas, porque eu tenho família. Ó, que isso. Um dia. Um dia. É, mano, você tá doido? Lembra do seu amigo, hein? Lembra do seu amigo. Ah, eu vou levar aí pra dar uma voltinha, né? Você tá ligado, hein? Ah, tá dando certo. Nós vamos aí conhecer minha house aí. Vocês acreditam, gente, que o hospital que eu nasci já fechou? Foi eu fui o último. Os caras falaram assim, não. Agora a cota já deu. Microsoft, né? Pelo amor de Deus, né? Pode fechar já, né? Pode fechar. Vou turnar aqui, mano. Minha M4 Coupé aqui e já volto. É, galerinha. Parece que a gente descobriu uma parada maneira aqui. Deve sair vídeo se rolar, né, Dark? Eu não vou comentar o que é que é, porque senão você sabe o que os amiguinhos fazem na frente. Aguarda, hein? Aguarda. É, aguarde. Eu também, mano. Tudo é bom, filho. É bagulhão. É bagulhão. É coisa de 5 milhão de bizuos. E essa combagem sua maravilhosa aqui, ó? Pô, mano, pra mim tá 0-0, mas... Que isso, mano? Olha essa combagem, rapaziada. A roda tá tortona pra dentro, velho. Patrocínio. Patrocínio. Falou tudo. Vamos lá. Dark Sponja versus Euclaí valendo o Navaga. O Navaga maravilhosa para a semifinal preparados. 1, 2, 3. Valendo! Lá vai o Euclaí, parceiro. Assumindo a dianteira de Caimã e GTS. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Enquanto o Anto de 1.500 cavalos não está conseguindo porque tem mais de 2.000 quilos. E lá vai, ó. E foi-se, né, Dark? Não adianta ter cavalo. Não tem jeito, não. Mano, tem que ter relação. Tem que ter um amor. Tem que ter uma relação amorosa entre o peso e a potência, mano. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem carro aqui que pega 800 cavalos, mas tem 700 quilos. Aí o carro voa, velho. Tá ligado? Vamos lá, então. Bilhão versus guia. E agora? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Camaro Manco versus VT Manco. Ó, desculpa. Sinta. Só verdade. Só verdade. Só escutei verdades aqui. Camaro Manco versus Civic Manco. Um, dois, três. Ai, já, coração. Lá vai o Camaro. ZL, um L. Um L-E, né? É ZL, um L-E. Lá vai. Um L-E. Um L-E. Eu falei um bagulho desse esse dia, não foi? Não foi, dá. Foi em vídeo. Falou. Falou. Um capa arrancadão. Um L-E. Vamos lá. Ô, gente. Nada pessoal contra o Camaro, mas é porque eu sou Team Mustang. Você tá ligado, né, velho? Inclusive, eu aceitaria um, se você for lembrar que você vai me dar, né? É, eu aceitaria um. Certeza. Tô da hora, cara. Algum lugar que você vai me dar, eu tô aceitando, tá? É, se a Ford também quiser mandar um Mustang pra não ficar dando um rolê um ano direto, né, Dark? Nem ligaria, velho. Não precisava nem ser meu. Não precisava nem ser meu. Só você falar assim, ô, Mike, fica com esse trem um ano aí. Precisa nem pagar, filho. Só deixa só comigo. Só deixa comigo. Ô, filho, vai ter 50 mil stories por segundo. Vamos lá. Preparados? Ó, preparados. Eu tô no páreo, como assim? Quanto ainda? Um, dois, três. Olá? Enquanto isso, a BMW tá a frente bugada, a gente tá ligado. Graças? Bem, bugado. Um ponto, Max. Um ponto, Max. Não vou falar. Não vou falar. Vocês vão descobrir no vídeo. Quem viu o vídeo sabe. Quem viu o vídeo sabe quanto que eu peguei ali. Tô com medo, hein? Tô com medinho. Tô com medinho. Deu um negocinho, né, Dark? Deu uma apavorada? Né, velho? Aí, se a BMW também quiser mandar uma M4 dessa aqui pra mim ficar também um ano, eu não digo não, ó. Vamos lá. Parei, olhei e pensei. Será que vai dar a BMW de novo na final? Eita, o jogo travou. Vocês estão me escutando? Opa. Sim. Travou, mas voltou. Patrocínio, patrocínio. Patrocínio fora. Não tem jeito. Tem jeito, não tem jeito. Vamos lá. Scan sujão versus Vitor Games sujão. É os carros que tá sujos, viu, gente? Não é o lado das pessoas. Entendeu? É, vamos lá. É o que, Dark? Espera aí, tá vendo? Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração. Lá vai Vitor Games assumindo a dianteira, mano. No copo arrancadão de hoje, meus queridos. Lá vai. E o Viper tá ficando pra trás. E o J50 tá indo embora. É J50 mesmo, né? É J50. É J50, é. É. Então, deu o Vitor Games passando o celular no Scan. Pô, Scan. Aí, você magoou o sentimento, hein, velho. É, magoou. Eu peguei esse cara aqui na curva. Aqui, peraí. Vou pegar na L. Desce do carro. Manda ele descer do carro. Desce do carro, velho. Desce do carro, vamos na mão. Desce do carro, vamos na mão. Vamos lá. Eu, Clay versus Gui. Caimã GTS versus 1L. Camaro, 1L. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração valendo vaga na final. Caimã sumindo a dianteira. Pesadamente em cima do 1L. É, pesadão. Lá vai o Clay, mano. Garantindo a sua vaga. Porque o carro ali, ele é full, ele é top, mas não anda. Os caras falaram assim, não, bora fazer uma versão a mais. Só que ela é mais econômica. Entendeu? Ela não é a versão mais potente. É um V8, só que mais manco. Mais manco. É. É, manco original. É tipo 1.0, tá ligado? É. Eu não entendi a ideia dos caras, não. Sério, mano. Eu vi esses três na vida real aí que eu fiquei de cara. Falei, uai, velho. Como assim? Eu vou começar a postar uns shorts só dessas curiosidades que a gente sabe. Sabe, o Dark? Que nem, qual que é o capô mais caro do mundo? Doge Viper 99. Doge Viper 99. Capô mais caro do mundo, rapaziada. 9.000 dólares, um capô, viado. Tá maluco, produção? Hã? Vamo... Vem que não tem, né, 9.000 pra dar um capô. Ah. De Deus. Tá doido. É eu versus o game? É. Vamo lá, game. Quanto aí, dá? Vamo andar? Uhum. 1, 2, 3. Eu acho, tipo, só acho que um alemão vai dar coro no... O italiano. Que procedência é essa, né? Ô, Vitor, pede pra gente escutar. Tem procedência, não tem? Tem procedência, não tem? Demais. Ih, o jogo travou de novo. Aê, rapaz, o joguinho hoje tá uma bênção, hein? Força horário. É massa. Vózinha tá indecente hoje, rapaz. Cada apertado de start é uma travada diferente que dá. Uai... Ô, meu Deus do céu. Onde é que eu dei TP? Gente, eu tinha dado TP. Eu tinha dado TP. Onde é que você estava, velho? Que viagem é essa, meu irmão? Que viagem é essa, meu irmão? Força tá bem hoje. Eu acho que é porque você chegou as atualizações aí, mano. Do décimo aniversário. Aí eu não sei. Aconteceu alguns probleminhas. É o jogo do ano, hein, pô. É, cara, três anos. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tá perto, cara. E agora eu vou te quê? Contra o Caimã? É... E aí, Caimãzinho? Hum? Seu mole... Sabe qual que foi seu mole, Cláudio? Hum? Não ter colocado roda nova. Eu saí erradão ali, mano. Eu saí erradão ali, mano. Eu saí em light control. Não sei se vocês viram. Não ter colocado no caimãzinho. É o fato de ter que ser mole. Aqui. E olha lá, tá me tirando Tá me tirando, rapaz Perdeu, bate seguida pra mim Seguida, seguida Que vídeo passado é muito erro Ai, véi, vamos lá Deixa o like, mano, se inscreve no canal Mais uma BM aí, campeã Da quebrada, partiu